Que sucesso, hein, Carol? Você já foi careca, você já pintou de preto, você já cortou franja e você tá loiríssima, Carol. As loiras fazem mais sucesso mesmo, hein? Bom, se qualquer loira faz mais sucesso, eu não sei, mas eu faço mais sucesso comigo mesma, loira. Qual o teu segredo pra ter esse bronze, essa pele maravilhosa bronzeada e o cabelo? O que você usa? Quase nunca faço hidratação, eu na verdade tenho um pequeno segredinho que é passar água de coco quando eu saio da praia. Eu comecei a fazer isso na época da Suzana e das três irmãs, eu gravava com o cabelo muito claro, gravava muito na praia, pegava muito sol. E aí um dia eu coloquei, joguei água de coco, tava muito calor, joguei água de coco em cima de mim assim e eu senti que o meu cabelo ficou, opa, peraí. E aí eu comecei a fazer isso. E pra pele também, é? Ah, e pra tudo, eu acho. Carol, você tá com um corpão, musculosa, o que você tá fazendo? Porque eu fiquei impressionado quando você entrou aqui, você tá lutando? Tô, tô fazendo muay thai. O que você come? Você come de tudo, você faz dieta, como é você? No normal, sem trabalhar, eu como que nem todo mundo, normal. Agora eu tô precisando pegar um pouco mais de músculo, então eu tô comendo um pouco mais. Mas já tive momentos de passar fome, porque tive que ficar mais magra. Depende muito da personagem. Você se acha sexy? Não. Ah, Carol, não é possível. Não, eu não me acho uma pessoa sexy, não. Eu acho que a sexualidade, assim, é uma coisa que eu vejo nas pessoas quando elas estão à vontade, quando elas estão naturais. Eu vejo isso, mas eu não sei se as pessoas veem a mesma coisa. E você faz o make pra sair, ou você gosta de sair de cara lavada? Como é você no dia a dia? Todo dia de cara lavada, todo dia. Qual o segredo que uma mulher tem que ter pra se sentir poderosa na hora de sair à noite? Máscara pra cinch. Máscara. É, isso é o maior, acho que é o maior segredo. E que não é mais segredo. E que uma mulher tem que ter na bolsa. Quando eu tô abatida, eu passo um pouquinho de batom rosa na bochecha, pra não ficar com cara de pó, ficar só coradinha. Todas as famosas, todas as poderosas sucumbiram e pousaram nua. Por que você nunca sucumbiu e fez um ensaio nua? Eu não tenho essa curiosidade sempre. Olha, quando começaram a me chamar, muitos anos atrás, eu nem pensava nisso. Por causa do dinheiro, né? Não ofereciam grandes quantias. E aí, depois que começaram a oferecer alguma coisa que eu pudesse começar a pensar no assunto, o meu filho maior chegou numa idade que eu acho meio chato. Não tem muito a ver com a minha vida, não nesse momento. Não digo que nunca faria, que nunca farei. Pode ser daqui a algum tempo. Quero saber o que representa pra você estar na capa da nova de aniversário, edição especial. E se você é leitora da nova? Eu amo fazer capa da nova, todo mundo sabe disso. Por que, Carol? Porque eu acho que é o momento que eu me permito brincar com a minha sensualidade. Me sinto uma barba, me sinto incrivelmente sexy, depois que vocês colocam tudo aqui. E na nova de aniversário, na entrevista, Carol, mãe, filha e sex symbol pra vocês. Beijo. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.